E aí Quer dizer que tem jogador saindo, é isso? Mais um saindo, a torcida do Vitória fica preocupada, né? Porque a torcida estava esperando tantas contratações nessa época Agora mais uma notícia de jogador saindo Se bem que esse a torcida não vai sentir tanta saudade Que foi um jogador muito questionado Está aí o Jonathan Belusso, Vitória confirmou o empréstimo para o Coritiba Ele que chegou ao Vitória em fevereiro, jogou 10 jogos Fez 2 gols, jogador de 30 anos de idade Inclusive já treinou ontem lá no Curitiba Foi aprovado nos exames médicos Jonathan Belusso, Castellucci Eu lembro que quando ele estreou no Campeonato Bahia Se não me engano contra o Bahia de Feira Fez gol, ficou aquela expectativa Mas depois teve contusão e tudo aí Não acabou vingando, né? Exatamente, o último jogo dele foi em abril 8 de abril Então muita gente que está assistindo a gente aí nem lembrava A última vez que tinha visto o Jonathan Belusso em campo Então, jogador que veio, não aprovou Como você falou, não teve um bom desempenho Não fez gols Não empolgou a torcida Muito menos o Wagner Mancini Acabou ficando descanteio, descanteio, descanteio Lesionou, recuperou e tudo mais Mas não conseguiu ganhar espaço novamente Então, que vá para o Curitiba ganhar espaço E respirar novos ares Como é que está essa matemática de chegadas e partidas aí no Vitória? Rapaz, está negativa, está vermelho Vitória está no vermelho em termos de atacantes Olha só aqui, para ilustrar melhor Chiesa, Trelles, Rafaelson, Denilson, Jonatas, Belusso Todos com passagem recente Deixaram recentemente o Vitória E só quem chegou foi o André Lima Você vai falar Mas o André Lima já estava aqui ano passado Não vale? Estava Só que o André Lima, a gente lembra O contrato dele acabou com o Vitória Ele chegou a ficar oficialmente sem clube E aí o Vitória procurou o André Lima Para renegociar um contrato E aí ele assinou um novo contrato Um novo vínculo para esse ano Então a gente considera aqui um reforço Apesar dele já estar no ano passado aqui na campanha do Vitória E aqueles reforços do mercado sul-americano Que o presidente disse que ia buscar até agora Está só na expectativa por enquanto Está todo mundo aguardando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até a próxima!